Viva, eu sou a Sofia, bem-vinda a Ideias de Trazer por Casa e a mais uma reflexão minimalista. Se não conhece o canal e está aqui pela primeira vez, espero que os outros títulos, pode ser que mais algum lhe interesse. Às terças-feiras costumo trazer uma reflexão minimalista para lhe propor, tirando que este mês, em maio, trarei todos os dias. À sexta-feira tenho trazido algo sobre a minha alimentação, uma partilha sobre a alimentação vegetariana que faço, e aos domingos costumo partilhar dicas ou ideias que possam servir de alguma forma, ideias de trazer por casa e também para usar na rua. E o título de hoje é algo como Ganhe os melhores dias da sua vida. A reflexão de hoje é proposta por Mark, do site markanangel.com, do artigo que deixarei o link na descrição do vídeo, 12 regras para ser um humano na sua melhor forma, beautifully human, e foi a melhor forma que encontrei agora para traduzir no momento. Uma das regras é algo como ganhe ou mereça os melhores dias da sua vida. E Mark diz o seguinte, Esta é uma lição importante a lembrar quando estiver a ter um dia difícil, um mau mês ou um ano rasca. As coisas irão mudar inquestionavelmente, não se sentirá desta forma para sempre. Verdade seja dita, por vezes as lições mais duras que aprende são aquelas que o seu espírito mais precisa. O seu passado nunca foi um erro, desde que tenha aprendido com ele. Então, peguem todas as lições e experiências loucas e coloquem-as numa caixa com a etiqueta Obrigada. Grata. Simplesmente não pode sentir a felicidade real, verdadeira, a não ser que tenha sentido o seu coração partido, de alguma forma, não é? Não pode ter a noção, o sentir, um sentimento de vitória a não ser que tenha, que saiba o que significa falhar. Não pode saber o que é sentir-se completo até que saiba o que é sentir-se em pedaços. E não pode renascer até que tenha passado de quem costumava ser para uma outra forma. Esta é uma tradução livre feita no momento. E eu gosto tanto, tanto desta mensagem. Aliás, de todas as regras neste artigo e daí, como partilhei antes, ter decidido trazê-las aqui uma a uma porque considero que todas elas são de extrema importância. E esta é uma delas, não é? Que nós muitas vezes nos queixamos ou consideramos de alguma forma, ou carregamos-me águas, consideramos de alguma forma que aquelas experiências do passado eram de todos, eram de todo dispensáveis, desnecessárias. e, no fundo, eu acredito que a vida nos traz aquilo que nós necessitamos, não é? Quer porque é uma lição da alma, quer porque precisamos de aprender algo ou modificar algo na nossa vida de acordo com as circunstâncias que vivemos no momento. Então, isto faz-me tudo o sentido, esta perspectiva, em não olhar para trás, não ver aquelas experiências como um erro, mas entendê-las como algo que era necessário e uma lição de onde aprendemos alguma coisa, não é? Elas não serão um erro desde que tínhamos aprendido alguma coisa com elas, como o Marco diz aqui. Então, acho que esta mensagem é muito importante. A gratidão também é muito importante e qual será a diferença em vez de sentir o peso, em vez de sentir a mágoa por todas aquelas coisas que aconteceram e que preferia que não tivessem acontecido, se olhar aquelas coisas e sentir gratidão por ter aprendido com elas, por as ter aproveitado da melhor forma. E atenção, muitas vezes há aqui o sentimento de crítica, o peso, a frustração de alguma forma porque sentimos que não, aproveitámos que não fizemos o melhor, mas se calhar aprender da melhor forma, usar da melhor forma aquela oportunidade da vida não será fazer aquilo que nós achávamos que tenha sido melhor fazermos naquele momento. É aceitar que aquilo esteve lá por um motivo. A vida é fluida, então podemos permitir-nos fluir com a vida, abrir mão do controle, da necessidade de controlar a vida porque não o poderemos fazer e aprendermos a fluir com ela, a aproveitar as correntes e a retirar o de melhor, o que de melhor podemos retirar a cada momento e de cada experiência. Sabendo que não podemos controlar a vida, sabemos que não podemos mudar determinadas circunstâncias, mas podemos saber que nós controlamos a forma como respondemos àquilo que a vida nos traz. Então, como é que nós queremos responder e o que é que queremos fazer com tudo aquilo que nos acontece? Essa será, eu diria, a pergunta mais importante. O que lhe parece este tema? Como olha estas experiências da sua vida, do seu passado? Vamos continuar a conversa nos comentários e se gostou do tema, deixe um gosto no vídeo. Por hoje é só. Até amanhã para mais uma reflexão mínima. E sabia que hoje se comemora o Dia do Sol. Na verdade, comemora-se também o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, mas parece-me que o Dia do Sol é assim... Outro também, mas pronto. Como eu gosto muito de sol e deste brilho, desta luz que nós temos hoje, particularmente, parece-me que é algo que podemos aproveitar para celebrar. Então, um feliz Dia do Sol para si. Tchau, tchau, tchau.